Ai, a minha grida não Tira o cabelo aqui em cima A senhora vai cantar a música comigo A senhora vai cantar a música Mas eu... Eu não vou cantar com você Eu não gosto de cantar Não gosta de cantar não? Não. E aquela musiquinha? Eu canto só uma cantinha bonita Eu não canto não E aquela musiquinha? A musiquinha é minha É que elas são 4 horas da manhã Como é que é a música? Não sei, você não está cantando Pode cantar Pega o seu não Pega o seu O seu é bem aí Entendeu? Entendeu? Ui Puta no meu gosto Tu vai trabalhar, rapaz Nada é coisa Não escoxa muito a perna São Ai São 4 horas da manhã É hora de dormir Já parece que está com uma formiga Voltando ali Abre o rapaz Não fecha o rapaz não Deixa eu ficar de lado Fechado dormindo 4 horas da manhã Atentando aqui o vestido dela Que eu peguei para ela vestir Ela não quer vestir o vestido novo Por que que você não quer vestir o vestido novo? Que vovó 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 Tá aqui ó Tô deitada aqui na cabeça em cima dele Aonde? Aqui ó Não quer vestir Porque tá com a tentação Tentação? Bater até o satanás Eu não sou satanás Eu sou a gente 4 horas da manhã Uma velhinha bonita dessa Boa de tá trabalhando Tá só com a tentação É bestinha Aí Tá bom Tá bom Tô brincando Tô brincando São 4 horas da manhã Não Não deve ir acima do meu vestido não Tira o cabelo acima do meu vestido É Tá puxando o vestido já Cabelo bagunçado 4 horas da manhã Com minha cabritinha Isso aqui é minha cabritinha Essa bem que é minha cabritinha Eu não sou cabrinha Isso aí gente Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Eu não sei o que que sabe Não dorme 4 horas da manhã É hora de botar a cabecinha no travesseiro Descansar A senhora se põe de rabo aberto Não tô abrindo rabo Porque abre o rabo é macaco Eu não sou macaco Mas eu põe de rabo aberto Você fica acordada Fazendo agora cantar aquela música Do Aleluia Não quero ela não É fia Qual que a gente quer Eu quero ela e é fia E a do Tatu A do Tatu é bonito Mas a outra é fia Então a do Tatu a senhora canta Eu não canto não Eu canto assim Quando eu canto Não é tu Não Não Fica uma costinha aqui no tubo aqui Aqui ó Não dorme É a gente fica aqui brincando Vozinha bora brincar de lutinha 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 Aqui Vou olhar o cacete Pra um tchá da Yamper aqui Pra bater o braço Você vai me agredir Pera que a senhora vai me agredir Você vai me agredir E mesmo Eu não sei nem o que você viu Eu vou botar a lei Maria da Penha na senhora A lei Maria da Penha na senhora A lei Maria da Penha a lei Maria da Pena, a vózinha, pra eu ter proteção policial. Eu quero saber como é que a senhora comprou essa cama, se a senhora não tem nenhuma de cair morta. Eu não tenho de cair morta? Eu que não tenho! Mas por causa disso é essa cama que me deixaram para os cubates, por algo que eu tenho, que eu quero escutar, por algo que eu tenho. Não é o próprio papai e a mamãe, vamos lá me encontrar. O que é isso? Será que hoje eu me der um beijo e um abraço? Doberto me abraço. Porque? Porque eu não posso te dar, porque eu não quero. Mas eu quero, vem me dar um abraço. Vem me abraçar Vem me abraçar Ai, 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 tá bom Ai, rasgou minha camisa Rasgou Você vai me deixar nu, Vazinha Eu rasgou Por que? Olha, rasgou minha camisa Vai me dar outra Vai me dar outra camisa Vai me dar outra Vai me dar outra camisa Deixa eu dar um beijinho Hoje da senhora Deixa eu me dar um beijo Não Deixa eu me dar um beijo Não consigo queira, vou deixar A corna dessa Não tem feira Porque eu sou feio Não, não é feio não Não sabe trabalhar Com os outros trabalhando Eu vou cantar a música da Águia Luí São São Quatro horas da manhã Como é que é o restante? Como é que é o restante? São Quatro horas da manhã Como é que é o resto? Como é que é o restante? Hum? Tá aqui ó Não quer dormir A gente resolveu brincar um pouquinho Rasgou minha camisa E é isso Bom dia pra todos Não, deixa quieto Beijo Tchau 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 Tchau